Bom pessoal, começar mais um vídeo aqui para o canal e muitos de vocês estavam perguntando cadê o Maverick Amarelo, cadê o Maverick Expodrão, cadê o Maverick V8, está aqui. Estamos aqui na oficina do Ronaldo hoje para mostrar as evoluções aí, são muitas evoluções aí do nosso Maverick, quando está lá na oficina do Chicão a gente consegue mostrar mais cada atividade que a gente faz, mas quando vem para um dos nossos parceiros, a gente tem que vir de vez em quando para ver a evolução, então vocês vão ver uma porção de coisas legais aí, aproveita já se inscreve aquelas coisas todas aqui, estamos aqui com o Ronaldo, fala Ronaldo, beleza, tudo bom, e com o Orlando, beleza Orlando, estamos aqui na oficina, a gente trouxe o Maverick GT para alguma referência né Ronaldo? Isso, isso. Se ficar alguma dúvida de por onde passa o negócio, por onde passa o outro? É, por onde passa os caninhos de freio, porque esse carro aqui a gente trocou todo o caninho de freio, está todo podre e a gente precisava de saber a referência certinho, como são as dobras né, por onde ele passa, cano de combustível, a linha de combustível por onde passa também, e até a fiação né, parte de chicote, essas coisas, que quando tirou do carro né, estava tudo meio bagunçado, tudo meio sujo, a gente até tem as fotos aí de quando desmontou, mas nada como pegar um carro, pegar um carro que está gabaritado né, fica certinho né, tudo gabaritado, apesar desse aqui ser um GT né, mas basicamente é igual. O GT de motor é tudo igual né, muito bom, muito bom, bom da última vez que a gente veio aqui, o motor estava na bancada, a gente mostrou que o motor era bem íntegro né, aquela quilometragem de 80 mil que tinha no painel se comprovou né, só que aí a gente viu que na parte de baixo tinha um pouco de risco e a gente resolveu fazer né. Isso, eu tirei ali embaixo para fazer a vedação do bancal né, trocar a gracheta, essas coisas. Quando a gente desmontou o bancal, a gente viu uns riscos ali, na parte do virabrequim, aí eu achei por melhor fazer uma rentífica, trocar as bronzinas e tal, e aí quando o tiro vira, apareceu a corrente com folga também, corrente de comando. E a corrente, o Luciano já tinha me falado que ela tinha dado um problema, que era para a gente trocar e quando eu mandei a informação, você já tinha achado ela com folga e a gente já trocou. Exatamente. Bom, agora tá gabaritado né, uma das coisas que a gente não fez tá, que eu preferi não fazer, foi pintar o motor, porque o motor tem bastante pintura de fábrica ainda, tem o adesivo de fábrica né, e pintar e colocar adesivo reprodução, vocês podem fazer a qualquer momento né. Então tá aqui ó, esse aqui é um carro que foi muito bem restaurado, então ele tem todos os selos aqui, tem o ok ali, tem a pintura do motor, mas isso aqui já foi feito né. Essa daqui com os seus descascados, com não sei o que tá, tá aqui desde 1974. Então eu preferi não fazer uma pintura nova e preservar, principalmente por conta desse selo né. selo de fábrica ainda aqui na tampa de válvula desse lado. O que que a gente fez, eu tive que mandar restaurar a bomba de água né, e o pessoal que restaura ela, jateia, deixa ela... Deixa sem cor aí. Sem cor. É, algumas partes aqui do cabeçote, estavam aparecendo ferro e tava só em oxidação. Eu levei a tampa de válvula lá, mandei desenvolver o azul do motor. Pra fazer esses retoques nas partes que ficaram peladas. A gente fez induco, no spray, então a gente deu um pra todo lado aí, mas se você olhar ó, ainda tá o original aqui ó, só onde tava oxidado que a gente deu um sprayzinho pra manter. E preservar aqui o mais original possível né. Até mesmo porque uma parte do motor, como ele é ferro né, uma parte do motor sem tinta nenhuma, mesmo que a gente limpe, que passa um ferróxido pra fazer um tratamento, ela vai voltar a enferrujar, não vai ter jeito. Então a gente fez esse paliativo aí pra poder preservar né, pra ficar... E o legal é que ele é spray de duco né, tá. É mais resistente do que o de... Do que o que? Do que o que? Do que ele é spray normal. Uhum. Muito legal. E o legal de ver aqui, a gente tava até comentando antes de começar a gravar, é ver o Maverick normal do lado do GT né, as diferenças de acabamento, como uma grade preta ao invés da grade cinza e as molduras do farol, deixam o carro com uma cara bem diferente né. Bom, acho que o que todo mundo tá esperando é a gente funcionar ele, vamos lá? Vamos lá? Faz as vezes? Pode ser que demore um pouquinho né. Vamos lá. Ó, enquanto isso, enquanto isso vamos mostrar aqui ó, freio tudo feito, suspensão toda feita, tudo zerado. Um amortecedor novo, as borrachas tudo novas, tudo zerado, pinça revisada. Será que dá pra dar partida essa gasolina aí? Acho que sim né. Fica uma meia hora funcionando. Vamos colocar direto aqui, porque ele ainda tá sem o bocal do tanque, na hora que pôr o bocal a gente põe combustível lá. Legal que essa peça a gente fez na oficina, essa foi o Rodak e essa foi o Juruna. E a gente conseguiu bater o mesmo prata ainda. O mesmo prata né. Não, o Rodak fez um trabalho realmente muito bom nessa grade, porque quando vocês viram ela no vídeo, ela tava quebrada em três né. Só que a pessoa que embalou pra mim pra mandar pro Rodak, embalou sem proteção nenhuma, quando chegou lá no Rodak tinha um monte de caco de grade e ele conseguiu deixar a grade realmente perfeita aí né, usando os pedaços dela mesmo né. Então olha que legal ó. Esse aqui foi pintado lá na oficina, esse aqui foi o Juruna que fez, esse aqui foi o Rodak. E olha que resultado legal na frente. O capô tá lá na oficina né? O capô tá lá, o capô tá lá. A pessoa vai colocar na hora que tiver praticamente pronto né. Uhum. Pronto, todo mundo vai trabalhando ali, deixa aberto que fica mais fácil. Daqui ele deve seguir pro tapeceiro, a gente vai pôr o forro do teto lá. Uhum. A gente vai fazer de tudo pra usar o forro original do carro de novo, igual a gente fez no IT-79. Uhum. E aí depois disso, ele já segue pro vidraceiro, já sai o Monza perdição de lá. É ó, tem coisa pessoal que assim, talvez fosse melhor até mandar no vidraceiro, apesar que ele tem que pôr o forro né. É, tinha que passar no tapeceiro primeiro. Mas o vidraceiro tá com o Monza, o Monza Carnição montando os vidros aí, pra voltar lá pro Caio. O Monza, o Monza não volta pra oficina né, na própria vidraçaria você vai montar os frisos dele. Ah, ele pode no máximo pousar uma noite lá no galpão auxiliar lá e se ir pra Uhum. Uhum. Vamos ver se ele tá partindo. Ficou positivo aí. A gente pôr um pouquinho de papá aqui pra ele. Ele até chegar né. É. Ainda não chegou, a gente vai pôr o joguinho de cabo de vela no outro também. Uhum. Um. 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 Muito autêntico tudo, né? Carro muito pouco mexido Muito pouco fuçado O que a gente fez mesmo foi Foi a funilaria que tinha que ser feita Vocês acompanham aí O primeiro vídeo do dia que ele chegou Eu achei legal aquela postagem que você fez no Instagram Lá, meu, aqui e depois lá E a gente vai Vai se acostumando com ele assim Esquece, né? Vai ter muito tempo sem funcionar Normalmente dá um pouquinho mais de trabalho Depois você passou o chicote aí Mas vai precisar fazer uma revisão na autoelétrica, né? Eu creio que é mais de ligações mesmo Porque o chicote dele é todo... Todo original, né? Não tinha nada Na hora de limpar ele a gente viu que ele tá perfeitinho O carro tava funcionando, lanterna, farol Funcionava tudo lá no sítio, né? Por isso que eu já deixei adiantado Quando ele for pro autoelétrico Ele vai mais pra fazer... Liga o aterramento Acabar de ligar, né? Até andou, né? Lá no sítio andou? Andou, a gente andou A gente só não andou mais com ele lá Esses pneus dianteiros Tavam pegando nos paralama Esse é um problema que a gente vai ter que resolver Porque pneu Aro 14 tá cada vez mais difícil Tem que ter um pneu com um pouco de largura Porque as rodas tão alargadas, né? O ideal seria pegar um zoai de ovo, né? Um zoai de ovo seria muito legal Mas o preço é absolutamente proibitivo Se a gente tiver uns comandos... Falou, hein? Eu nem acelerei pra não entrar Porque vai entrar muito ar frio agora Ele tem que pesar de novo pra onda Senão ele... Tá geladão, hein? Puxou aí? Dá pra ver se tá esbichando Ele funcionou só com o que tinha na cuba, né? É, só com o que tinha na cuba Ó, as rodas a gente restaurou elas Não tivemos as rodas que o primeiro proprietário Mandou largar na época O curioso, quando a gente desmontou Foi ainda ter o nome do primeiro proprietário Anotado dentro, né? Aí quando o Orlando foi pintar Ele ainda isolou pra deixar o nome dele Registrado aí nas rodas, né? Mas se a gente conseguisse Uns wide ovo seria bem legal, né? Ou uma medida do BF 205 seria o ideal Mas 205 não existe mais 215 talvez Aqui de 225 Pra 215 Talvez seja o que precisa Pra não raspar, né? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Deixa eu ver que aditivo é esse aqui, antes do pessoal perguntar, Motor Cool Max. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tinha o filtro Motor Craft, né? Deve ter alguém que faz o silk nos filtros. Mas eu acho que esse filtro Motor Craft, eu que coloquei no sítio. Ah, é? É, a gente trocou óleo no sítio e eu comprei... É, compra sim. Porque aí quando for fazer outra troca de óleo e de água, aí a gente já monta tudo. É, tem na sequência de vídeo, a gente fez a troca de óleo desse motor antes de funcionar lá. Depois no sítio eu tenho certeza. Mas assim, eu achei que era mais difícil de encontrar. É, não sei hoje, né? Na época eu achei, fui comprar, comprei e veio o Motor Craft. Hoje eu não sei como é que tá. O bem ou o mal já tem um ano e meio isso, pelo menos, né? Esse carro chegou, foi setembro, né? Falei primeiro de setembro, né? Primeiro de setembro de 21. Rodolfo, deixa eu frisar uma coisa aqui. Diga. A água que a gente tá usando agora nos motores, tanto de carro mais antigo como de carro novo, é essa água aqui. Ela é própria pra radiador. Tá. Entendeu? É uma água desmineralizada, mas fosfatada. Tá. Ela tem um fosfato adicionado aí a ela pra preservar a parte ferrosa do bloco. Teoricamente, uma água dessa não precisaria nem de aditivo. Tá. Entendeu? Mas o aditivo a gente usa mais é pra conservar a mangueira. As mangueiras, tal. Lubrificar a bomba d'água, lubrificar a válvula termostática. Então, o aditivo seria mais é pra isso. Pra corrosão, só essa água é suficiente. Já é suficiente. É uma coisa que no mercado é recente ainda. Aqui é o teste dela. Foi feito no mesmo dia. Tá. Fosfatada com pedaço de bombril. Ah, você colocou um bombril pra isso. Você colocou um bombril numa água fosfatada e o bombril numa água fosfatada. Uma água mineral comum. Olha a diferença. Não, animal. A diferença é animal. Doido, né? E a vida inteira, né? A gente tá nesse negócio de carro aí, desde moleque e tal. E encheu o radiador, pegava a mangueira, metia a mangueira e tacava a mangueira, né? O cloro, o cloro é o agente mais danoso aí pro sistema de água de um carro. Aham. Então, quando uma pessoa coloca uma água com aditivo e desmineralizada, já tá bom. Entendeu? Mas com o tempo, também pode aparecer ferrugem. Tá. Né? Agora, essa água aqui, não. Essa água, como você viu no teste... Não, animal teste. Quando você colocou aquele bombril? 21. Tá marcado lá. Dia 21. Eu marquei a data. Ah, você colocou julho de 2021. Então, tem quase dois anos isso. Eu marquei a data, 13 do sete de 21. Ah, entendi. Então, mas aí eu marquei o horário. Tá marcado, ó. 22 e 30, 13 do sete de 21, as 22 e 30. As 14 e 30, as 14 e 50 ele pôs a água. Aham. 22 e 30 já tinha oxidação na água. Já tinha oxidação na água. Já tava amarela. Caramba. Que coisa, hein? Esse carro não tem reservatório de cenário. É. É que nem os nossos dojoins. Antigamente, a gente, quando trabalhava com esses carros, esses carros andavam no dia a dia, no normal, né? E a gente até sabia quando o cara tinha dado um pau no carro, tinha acelerado. Ah, pela água. Pela água. Entendi. O cara acelerava o carro, formava mais pressão do que o normal, a válvula da tampa aqui abria, vencia a força da mola aqui, e começava a jogar água no respiro aqui. Tá. Então, quando o cara chegava na oficina, ou em algum encontro que a gente ia, e o carro tava pingando água ali, você já falava pro cara, ó, você veio dando um pau no carro, né? Era desse jeito. É, e a solução que se usava antes era botar água e um pouco de óleo junto com a água, né? Óleo solúvel, né? É, um pouquinho de óleo solúvel. E o pessoal usa bastante em fresa, né? Torno e tal. Você fala do... O próprio manual, viu, desses carros, pede óleo solúvel. Pede água com óleo solúvel. Água com óleo solúvel. Do Opala, do meu 90, ainda pede óleo solúvel. Água com óleo solúvel. Isso. O problema do óleo solúvel é que com o tempo, ele vence e ele começa a virar óleo de novo. Ele começa a separar da água. Entendi. De tempo em tempo você tem que ficar trocando a água. Então ele pode acabar entupindo a galeria do radiador. Isso, por conta do óleo. Vai formando uma borra daquele óleo e vai juntando. Vai formando uma borra, exatamente. Entendi. Ele começa a formar umas bolhas, assim, de óleo. Se a pessoa não souber que o carro tinha óleo solúvel, vai achar que era óleo do motor que tá entrando no meio da água, né? Hoje a gente tá tendo muito problema com óleo na água desses carros modernos. Porque a troca de calor é feita com a água do câmbio, né? E aí o que acontece? O trocador de calor sofre alguma corrosão, uma trinca, alguma coisa, por conta de temperatura que esquenta, esfria, esquenta, esfria. E aí começa a entrar óleo do câmbio no radiador. Na água do radiador. Entendi. O óleo que mistura não é de motor, é do câmbio. Muitas das vezes, se a linha do câmbio for de baixa pressão, aí acontece o contrário. A água do motor entra no câmbio. E ainda nem fica o câmbio todo aí. Tá tendo muito problema de alguns carros fazerem isso aí. Caramba. Água do arrefecimento no câmbio, eu nunca tinha ouvido falar. Enquanto ele ainda tiver frio, a gente tira a tampa, deixa circular um pouco. Uma coisa curiosa, né? Pra quem tá pegando o bonde andando aqui. Esse carro tava muito tempo parado em Porto Alegre. É um carro bastante íntegro, né? Em termos de estrutura. Mas tinha bastante podre superficial, principalmente na parte traseira. Nas laterais traseiras, nas portas e na tampa, né? Então a gente conseguiu todas essas peças novas de estoque antigo. Praticamente tudo, com exceção das portas. Essas daqui já tinham sido trocadas em algum momento da vida de uso dele. Mas as laterais, tampa do porta-mala, painel traseiro, né? Depois a gente vai descer ele aqui. Vocês vão ver, ó. Tá com as antenas originais já. A gente conseguiu trocar tudo isso. Mas em termos de estrutura, ele era muito zero. Um carro bem bacana. E ele tem uma característica aqui na configuração dele. Que ele originalmente, ele tinha dois bancos separados. E o câmbio de três marchas com funcionamento na coluna. Quando o primeiro proprietário foi comprar, ele queria um carro com banco interiço na frente. E na concessionária fizeram essa troca. Colocaram um banco dianteiro no lugar dos dois bancos individuais, né? Então esse carro, desde que saiu da concessionária, ele já tinha o banco inteiro ao invés dos individuais. Mas quando você puxa, né? As especificações de plaqueta dele, ele teria os bancos individuais. Acho que eu nem comentei com você, Orlando. Há umas semanas atrás, me procurou uma pessoa que acompanha o canal, dizendo que tinha os bancos individuais e queria o banco interiço. Mas eu fiquei com dó, o carro está desde zero, a história dele com o banco interiço, né? Vai faltar console, aí uma coisa... Eu acho que nem vinha console quando... Quando... Quando ela... Quando era três marchas, né? Então, eu acho que nem vinha... O Alexandre Mesquita me falou que ele chegou a ver uns dois consoles sem o buraco da alavanca de câmbio aqui. Provavelmente algum carro que tinha o acionamento do câmbio em cima, né? E usava console. Mas eu acho que isso devia ser a exceção. Normalmente com bancos separados, ele... Eu acho que ele vinha sem console. Como alguns carros americanos. Como aquele Duster pratinha que a gente tem lá. É, que não vinha nada. Mas ainda tem o acionamento, né? Aqui ia ser sem console e sem nada. Liso, 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 liso. Aquele Duster 79 é assim. Ele tem o automático na coluna. Tem os bancos separados. E entre eles não tem nada. Só tem o túnel do cardan. E é legal, né? A gente vê um do lado do outro assim, né? Ver as diferenças. Isso é muito legal. É, outra coisa que a gente tinha falado no último vídeo, Orlando. Com relação aos para-choques, né? Sim. Você conseguiu um para agora que está indo para a cromeação. Isso, eu devo ir hoje lá. Deve ir para o nosso parceiro. Vou levar os da RT80 junto. Uhum. E vou pedir prioridade nesse, né? Uhum. Que a gente precisa tentar acertar a documentação. A gente está tentando correr ao máximo com esse carro. Por conta de tentar regularizar a documentação, né? O Rudimar, que é o nosso parceiro despachante lá no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, o carro ainda constava na base. O Detran do Rio Grande do Sul tinha os carros de placa amarela na base. Ele conseguiu fazer um procedimento para reativar o carro na BIM em Brasília. Então, esse carro já está ativo na BIM. Só que sem placa atribuída. Se você jogar o chassi dele, ele já aparece, né? Mas para fazer a placa, para conseguir fazer a placa, a gente tem que fazer uma vistoria aqui em São Paulo. Fazer essa vistoria lacrada para ir um ofício do Detran daqui para lá, né? Autorizando como se fosse um primeiro emplacamento. E aí ele recebe a placa. Já vai receber uma placa nova e a gente consegue. Mas aí a gente esbarrou num looping da burocracia. O processo não foi feito para... Isso aqui é uma exceção do processo, né? Mas para você fazer o laudo numa empresa de vistoria, a primeira informação que o vistorador precisa colocar é a placa. Sem a placa, ele não consegue fazer um laudo de vistoria. Sem a vistoria, a gente não consegue pôr a placa. Então, a gente entra num looping infinito. Estamos tentando ver como é que a gente vai resolver isso para poder mandar essa vistoria lacrada lá para o Rio Grande do Sul para ter a placa dele. Na pior das hipóteses, que a gente está tentando evitar por conta de custo, né? Na pior das hipóteses, a gente tem que mandar o carro para lá para fazer esse processo lá, né? Não, mas você falou que quer levar o carro. Não, uma coisa é a gente levar o carro para o Rio Grande do Sul para fazer conteúdo, para levá-lo para a família do primeiro proprietário, para o primeiro proprietário ver o carro, para eventualmente a gente fazer algum evento em algum lugar lá em Porto Alegre, para as pessoas poderem ver aquilo que elas acompanham só pelos vídeos, né? Isso é uma coisa, mas a gente tem que levar para resolver a documentação é um pouco mais chato. Tem transportadora que sem documento não vai nem levar, né? Então, vamos ver como é que a gente resolve e a gente vai atualizando os senhores aí. Ó, se cair no respiro aí é que você deu pau no carro, hein? Aprendi essa agora. Aprendi essa agora. Vai. Vai. Tchau, tchau. Ó, deu lento, hein? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ficou bem legal o painel, né? Ficou muito bom! Aqui não está ajudando muito a luz de lá que abre mais Mas olha, o painel ficou muito bom E a texturinha, né? Bem parecida Legal Lembrando que é o painel original do carro Ele tinha uns trincos, né? E aí o Orlando fez o reparo no lugar, né? Com a mesma técnica que faz reparo de para-choque, né? E o resultado ficou realmente muito bom Textura bem... Vamos só montar as rodas e dar uma descida nele para a gente olhar o todo Todo esse tempo funcionando até gostou muito Está econômico, pô! E hoje eu vinha para cá, né? Acordei aquela virada de tempo 15 graus Falei, opa, está no dia certinho para filmar os Maverick Uma coisa legal que a gente achou nesse carro para a Dodge Pelo menos eu nunca encontrei para a Dodge É o disco novo E é do mesmo fabricante que fabrica disco para carro atual Isso é engraçado, né? Tem peça que sobra de um, acaba para o outro, né? Mano Não sei se é coisa ruim Não Por que? Mostrar uma coisa aqui Diga Muita gente não sabe, né? Mas está vendo esses furinhos ali na pastilha? Sim Isso é rebite Esse carro, ele usa a pastilha Arrebitada Arrebitada A chapa arrebitada no material de atrito, entendeu? Com lona, igual lona traseira Isso Isso Os carros a maioria, hoje A maioria Todos, né? Praticamente As lonas são coladas no ferro da pastilha, né? E é uma coisa peculiar desse carro aqui Os rebites, né? Deixa eu achar Não, e é engraçado, né? Porque a gente Aquela coisa da especialização, né? De dojão a gente sabe tudo o que tem, o que não tem O que vai ser difícil Esse carro não A gente nunca tinha restaurado o Maverick, né? Aquele carro não foi a gente que restaurou Foi o Alexandre Mesquita que restaurou Em algum momento a gente trouxe ele para a coleção Já faz um bom tempo Mas Primeira vez que a gente põe a mão no Maverick Então a gente não sabia o que tinha, o que não tinha É o jeito que vem Aí, ó Vem tudo furadinho aí, ó Legal Igual lona traseira Legal é quando você digita alguma coisa no Mercado Livre Para procurar peça para ele Uhum Aí aparece as coisas do Maverick da Picape Nova Da Picape Nova, é Aliás, aquela primeira Aquela primeira fornada que veio da Picape Nova Tem um amarelo bem parecido com esse, né? Tem, tem Tem uma aqui na cidade que eu vejo toda semana Ford podia mandar uma de presente para a gente Pelo resgate, cara Não, não precisa mandar de presente Manda emprestado em comodato de 99 anos Regime de comodato, 99 anos de uso Eu acho que não dá tempo Eu acho que não dá tempo Não, o pior que esses pneus Ficaram super legais nessas rodas alargadas, né? Agora eles estão pujos e tal O problema é que estava pegando um pouquinho na frente Quando esterçava muito Ó Ó, quem tiver uns oi de ovo largado na garagem que não vai usar Manda para nós aí, ó Olha que legal que ia ficar O que? Se a calota dele Era só o miolinho ou era inteira igual essa Eu falei para ele Não, mas essa aqui não é inteira É, essa é o sobre-ar O sobre-ar é grande O sobre-ar é tão largo, né? Que ele quase encosta na central, né? É Aqui o Embran morre no mesmo lugar Mas lá vem super luxo Ao invés de GT, né? Os buraquinhos estão preservados Uma outra coisa aqui que chegou, né? Você chegou? É O pessoal olha Uhum O sistema de suspensão dele Uhum Por conta das bandejas, né? Quando você olha o carro no alto A impressão que dá é que o carro está com a cambagem negativa Tá Aqui, ó Você olha e a roda está deitada Uhum Está aberta para fora Está vendo? Isso Fica olhando a hora que eu abaixo Uhum Está vendo? No centro certinho Boa Espera aí Ó É, ó Aí alinhou Aham É? Mas caraca tem esse cabelo também E aqui agora tem os quatro amortizadores no ovo, né? Uhum Uhum Vamos lá Uma abaixadinha só para vocês verem o que a gente já evoluiu lá atrás Dá uma olhada nele Olha que legal aqui Aqui ainda vai aqueles dois frisos, né? Duas metades de frisos E aquela tampa toda cheia de detalhes aí do Mav Que a gente conseguiu nova de estoque antigo A gente ganhou uma Uma usada de época muito boa E conseguimos uma nova de estoque antigo que a Clip fabricou sei lá até quando Tem gente que deve perguntar quando vê as fotos, né? Daquelas lanternas grandes Aquela lanterna é do fase 2, né? E o primeiro proprietário Ele trocou elas porque elas tem uma proteção Aqui não está ligado Mas elas tem uma proteção É... Atrás que segura os soquetes, né? Da fiação elétrica E essa original Às vezes quando punha a compra no No porta-mala Colocava alguma coisa no porta-mala É... Os objetos acabavam desligando, né? As... As... As lâmpadas aí Tirando a fiação Então ele colocou a questão funcional Colocou aquela que era protegida E deu um acabamento bem legal Aquela lanterna é bem bonita, né? Ficou guardada A gente voltou para o original Primeiro porque a gente sempre busca É... Originalidade nos carros, né? Ah, mas você deixou as rodas alargadas É... As coisas que a gente acha que faz Que são da... Da... Da história do carro A gente deixa Ah, por que que não deixou as... As lanternas? Primeiro porque além de descaracterizar demais o modelo A gente conseguiu um painel traseiro zero, né? Então a gente colocou um painel novo do estoque antigo A gente não ia arrebentar aqui um painel novo Só para encaixar aquelas lanternas É... Que estavam nele E as lanternas estão bem guardadinhas Bem preservadinhas Vai saber o dia de amanhã Se um dia não aparece um... Fase 2 para nós precisando das lanternas, né? Sempre brinca, né? Que os carros um salvou Um, o outro salvou o outro Olha que legal Ele tá... Ele tá pra cima É, pois é A gente conseguir um que tá faltando os lanternas Ou melhor Só a gente dar as lanternas igual Ah, não, aí aparece um... É, é, é Isso aí, Ronaldo É que nem o... Que nem o... As... As peças sobressalentes que você leva no porta-mala, né? É... Você não leva porque você vai usar Você leva porque se você tem ela não vai quebrar Você só vai quebrar aquela que você não levou, né? Exatamente Vai precisar daquela que você não levou Tá aí, ó... Aqui não... Essa panela a gente vai dar um trato nela ainda Mas tá aí... Tá bem... Tá bem evoluída aí a... A montagem dele aí Logo, logo... Ele volta a andar Pra quem chegou agora Convido a assistir a playlist Tem uma playlist com... Todos os vídeos que a gente fez desse carro Primeiro vídeo começa na minha casa Eu mostrando... As fotos que eu... Que eu tinha recebido... De quem... Nos... Nos passou o carro Eu não tinha nem visto Até o meu react Vendo o carro pela primeira vez A gente funcionando lá no sítio Andando nele Garimpando as peças Depois cortando o carro todo Fazendo funilaria Fazendo pintura E agora aqui Ele já... Ganhando... Formas definitivas de novo aí Legal que essa daqui A tampa é diferente do motor, né? Ali é o mesmo azul do motor É... Engraçado, né? Que o motor tem esse azul escuro 7.475 7.475 Eu não sei se é... Pode ser que seja Ó... Aqui tá na mesma... No mesmo tom Apesar que aqui já foi repintado, né? Aqui tá tudo do jeito que veio Boa E Ronaldo agora... Pra ele ir embora daqui Fazer o estofamento dele, né? É... Não, pra sair daqui falta o quê? Mas... Fazer a sangria do freio traseiro Que a gente não fez ainda A frente já fez a sangria do freio Uhum... Né? Mas... A gente fazendo a sangria do freio traseiro Tá liberado Tá liberado Aí já... Boa Ele vai ter que voltar depois pros ajustes finais, né? Uhum... Uhum... Com o banco já Dá pra gente andar no carro Sentir o carro, né? Uhum... E fazer os ajustes necessários aí, né? Uhum... Mas pra ir embora é só sangrar o freio traseiro ele já pode ir? Já pode ir E aí temos o outro quatro portas amarelo lá pra... Já vamos pegar nele aí... E fazer o bicho andar também, igual esse Vou falar pra você agora igual meu pai falava pra mim quando tinha alguma coisa esperando já Uhum... Fala assim... Então agir esse freio aí que o tapeceiro tá com a boca aberta esperando lá já É... Igual passarinho no ninho É... Igual passarinho no ninho Muito bom, muito bom Pô, mas dá gosto, né? É... É... Pois é... Ó... A gente conseguiu um Y original, tá? Vou ter que dar uma coadinha ali Mas é um... Um Y original Que é, né? A tração, né? Uhum... É... Ele vem faltando a... Aquela boca E no carro tem E no carro tem aquele lá e não tem o outro Que o outro ainda... Que tava mais... Mais remendado Justo desse lado, né? Justo desse lado, né? É... Muito legal Uma coisa que é engraçada, que talvez a pessoa não saiba É que o Maverick quatro portas pro duas É um carro muito diferente, até o entre-eixos dele é maior, né? Até o entre-eixos dele é... É maior aí do que do... Do duas portas, né? E a sorte, né? Pra quem... Pra gente que precisou de peças de quatro portas É que... Até agora pouca gente restaurou quatro portas Então a gente conseguiu as peças aí com preço Bem razoável, né? E tudo que era igual ao do cupê, como os paralama dianteiro Aí o preço era proibitivo, né? Eu trouxe essa... Trouxe essa peça pra cá pra montar Uhum Só que a gente... Acabei colocando, né? Depois é só desparafusar ali Porque tá faltando o freezer aqui, você viu? Tem que talvez tirar ela Não sei se o freezer é com grampo ou se é com parafuso Parafuso e o freezer Não, é, porque aqui vai o freezer aqui Isso, o freezer do contorno Mas ele tinha, né? Tem, não, fala lá É que eu não trouxe o freezer Ah, entendi, entendi Eu trouxe a peça, mas eu trouxe o piso Aham, aham É, eu acho que de peça agora, Leandro, não vai faltar mais nada, né? E se a gente pintou fora Por causa disso Já o GT foi pintado ali E quando a gente tava olhando ali, foi pintado em algum lugar Porque não tem esse piso, né? O GT é faixa pintada nesse lugar aí, né? Uhum Não, vou mostrar lá Que eu lembro pra falar Aqui, ó É a pintura É os filetinhos Da faixa Aqui, ó Em vez do freezer Vai esse Esse filetinho aqui, né? Muito bom, muito bom, muito bom Bom A gente tava comandando aqui, né? Hum Vai fazendo o carro, mas tem um monte de ideia na cabeça Ah O GT dessa cor deve ser bem legal também É Imagina as faixas pretas Tá bem preto nesse amarelo aí, deve ficar batendo Um amarelo É, chama atenção, né? Fica... Destaca bem, né? E esse amarelo é um amarelo bonito, né? Um costarda, né? É um amarelo forte, né? É, não é um amarelo sem graça, né? É É E a imagem da câmera Dá uma certa Alterada nele É engraçado Quer ver, ó, Ronald? Vem aqui Olha aqui, ó Olha como eu fico esverdeado aqui É E se você olha no carro não tem esverdeado Não Aqui na imagem fica meio esverdeado e lá não Coisas da... Da câmera Por isso que a gente quer fazer... Aqui, ó Porque fica mais a luz do dia que a câmera usa Ah Mas olha como que tá Legal ver ele assim Por isso que a gente quer montar aí Um, dois eventos Apresentando o carro Pra vocês poderem Ver pessoalmente aquilo que vocês veem pelo vídeo, né? Eu acho que é uma experiência bacana, né? Ronaldo Valeu Obrigado Rolando Valeu Valeu Se você chegou agora, assista a playlist dele Se você não se inscreveu no canal, se inscreve Se você já é inscrito, dá uma olhada Tem muita gente falando que é inscrito há muito tempo Vai ver que tá sem inscrição, né? Ajuda a gente a fazer o canal crescer Fica mais relevante A gente poder fazer mais coisa Aquela história toda Beleza? Isso aí Abraços Até a próxima Valeu